Um adolescente brasileiro que estava desaparecido havia dois anos depois de ser levado sem autorização para a Argentina, reapareceu em Buenos Aires. A mãe quer trazê-lo de volta ao Brasil. Nós vamos ver na reportagem de Luciana Tadeu. O menor brasileiro, Carlos Atias Budu, levado clandestinamente pelo pai para a Argentina em 2015, se apresentou em uma delegacia da capital argentina, dizendo que estava perdido. A notícia, transmitida por telefone, deixou a mãe dele e a fisioterapeuta pernambucana Cláudia Budu em estado de choque. Eu fiquei transtornada. Eu não estava esperando. Eu não sabia o que fazer. Cláudia praticamente não reconheceu o filho, que chama carinhosamente de Carlinhos, depois de tantos anos. Ele foi embora daqui uma criança e hoje ele já está quase um adulto. Ele está enorme. Ele está com quase 14 anos. Imenso, imenso. E eu não reconheci meu filho. Hoje, com 13 anos, Carlinhos foi levado pelo pai, o advogado argentino Carlos Atias, para o país em dezembro de 2015, sem autorização da mãe. Um tempo depois, o pai do menino chegou a ser detido, mas acabou liberado antes que Cláudia pudesse trazer o filho de volta. Na época, o RedeTV News acompanhou o caso e a tristeza da mãe, que voltou ao Brasil sem o filho. Em 2018, a justiça argentina determinou que Carlinhos deveria voltar para a guarda da mãe, o que mais uma vez não se concretizou. E eu fiquei esperando o meu filho, eu arrumei o quarto para ele, comprei guarda-roupa, comprei roupas, organizei toda a casa para receber meu filho e meu filho não veio. E aí o pai falou para mim, para a justiça, que ele tinha escrito uma carta com o próprio punho, dizendo que queria fugir de casa porque não queria voltar para o Brasil. O pai argentino acabou em prisão domiciliar por não entregar o menino e a mãe ficou sem saber o paradeiro do filho pelos últimos dois anos. Agora, Carlinhos está em um abrigo do Conselho Tutelar. Apesar do fechamento de fronteiras da Argentina por causa da Covid-19, Cláudia espera poder vir ao país no dia 31 de janeiro para se reencontrar com o filho. Segundo o advogado dela, não deve haver oposição do juiz responsável pelo caso a que o menino seja levado para o Brasil, já que houve descumprimento da decisão judicial. Certamente as autoridades argentinas vão dar sequência na investigação para ver quem manteve Carlinhos longe do cumprimento da ordem judicial. Eu estou muito feliz de ter encontrado meu filho, mas agora é o resgate, né? Ou seja, não é que ele vai correr para o meu abraço. Foram muitos anos de alienação parental, então eu não sei até que ponto falaram de mim. Meu filho quase todos os dias chegava para mim e dizia, mamãe, te amo tanto. E hoje eu vejo um rapaz que completamente... Eu não sei hoje qual é a cor preferida do meu filho, eu não sei qual é a comida preferida, eu não sei o número de calçados, eu não sei nada do meu filho. Isso dói, isso dói muito. Luciana Tadeu, de Buenos Aires, para o Rede TV News. Nós entramos em contato com o pai de Carlinhos, mas não conseguimos resposta.